Só fica lá na solidão, guarda comigo, mora eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dar amor pra você, e o resultado é a seleção. O dia passa, a noite vem, nas soluções, em casa ficando, sem de buscar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ser, e ver outra vez, como o dia não que mais, Só vou calar, durar, solindo, guarda comigo, olha, eu vou também, eu fui tão bom pra você, e o resultado fez ilusão, o dia passa, a noite vem, das ilusões que eu cansei de buscar, e o resultado fez ilusão, o dia passa, a noite vem, das ilusões que eu cansei de mais, só na saudade apretar, por que se calme comigo, pode me procurar.